A Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente recebeu funcionários do pronto atendimento municipal localizado no bairro Patronato na manhã do dia 20 de agosto. Os funcionários denunciaram aos parlamentares condições físicas inadequadas para o atendimento da população e também para o desempenho de suas funções. A reclamação se deu em função da Unidade de Saúde estar recebendo desde o dia 6 de agosto pacientes com casos leves de Covid-19. Anteriormente, os cidadãos com sintomas da doença eram encaminhados diretamente para a UPA 24 Horas, Unidade essa, referência em saúde para o tratamento do coronavírus em Santa Maria. O nosso problema maior que a gente está enfrentando e que a gente vem buscar junto à Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores é a questão Covid, que foi implantado de forma meio que truculenta, não foram feitas as adequações necessárias, nós não temos instalações de acordo com o que seria necessário para atender um Covid. Foi feita uma triagem onde é tudo junto, tem um com um médico que atende o Covid que fica em um determinado horário, mas o fluxo de pacientes que são suspeitos ou pacientes que entram por outra enfermidade, eles circulam livremente, tem os mesmos acessos de entrada e saída. Nós não temos um vestiário adequado, nós não temos uma lavanderia para desprezar as nossas roupas, para tomar um banho, para fazer uma higiene adequada, para a gente não levar para os nossos familiares em casa ou para qualquer outra pessoa que a gente conviva, bem como a nossa preocupação com os outros usuários que entram ali, com os internados que internam por outra enfermidade e até os acompanhantes de pacientes que ficam lá, que estão sujeitos a se contaminar, porque tu não tens, não está escrito na testa do paciente, tu faz uma triagem, tem problemas respiratórios, está com alguns sintomas que poderiam levar ao Covid, só que existem assintomáticos, só que antes não era recebido, foi passado para nós que a UPA era sempre foi a referência para receber o Covid. Os vereadores fizeram questionamentos aos servidores e deliberaram ouvir, na próxima reunião que está marcada para o dia 27 de agosto, gestores das unidades de saúde envolvidas. Estaremos chamando para a próxima reunião os responsáveis técnicos do PA, responsáveis técnicos da UPA, porque as informações que temos que a UPA não estaria recebendo pacientes encaminhados pelo PA, enfim, nós vamos esclarecer isso, os responsáveis técnicos, tanto da UPA como do PA, para que possamos ter um encaminhamento futuro e sabermos a forma de resolver isso, os servidores poderão ser ouvidos novamente para que a gente tenha o importante, que tenhamos resolução desses problemas, se eles existem, e que a comunidade, que a sociedade possa ser melhor atendida, possa ter também condições de ser melhor atendida e que os servidores, eles tenham condições de estar atendendo também com segurança e com tranquilidade.